O Wallace Clementino, de 18 anos, foi preso logo após arrombar um restaurante no centro da cidade. Vigilantes de uma empresa particular conseguiram segurá-lo até a chegada da polícia. Segundo ele, ele disse que ia passando e segundo ele, pararam a gente, deu um antojeiro na cabeça e pulou a grade que dava acesso ao estabelecimento e com a pedra de paralelo, estourou a ponta de vidro e dava acesso ao interior do restaurante. O arrombador já tem passagem pela polícia e agora com mais essa, vai passar uma nova temporada atrás das grades.